E esse vídeo aqui é pra falar sobre os jogos nostálgicos da SEGA Só lembrando que os jogos que não apareceram vão ser somente do Mega Drive E sim também aqueles jogos do Android Fizeram um remake dos jogos Então eu apareceu poucos jogos porque foi poucos que eu achei pro Android Mas esses jogos são bem legais São aqueles jogos principais da SEGA Que foi do Dreamcast e do SEGA Saturn E eu espero que eu não tomo strike Os jogos da SEGA E deixando isso de lado eu quero avisar aqui Que os jogos bons de GBA vai estar saindo Terça-feira eu já analisei os comentários E já fiz os gameplays e já comentei o vídeo O vídeo já tá pronto E muito obrigado aí pra quem comentou Porque eu sabia já que ia ser pouco, pouquíssimo comentário Pois esse é um canal pequeno E eu imaginei que teria um público bem bastante que gostasse de GBA Bom, então deixando isso aí E muito obrigado Falou Fiquem com o vídeo E esse jogo aqui é Heister Heister foi o personagem da SEGA Que não deu tanto sucesso né Mas é um jogo para Android que lançou a esse tempo Bom, o jogo contém fases fáceis Jogabilidade bem simples E é bem divertido mesmo Pois o jogo tem o seu poder Que é esticar o braço do Heister Tá, o Heister tava com o poder dele né Tanto essas coisas Mas o Heister é bem legal e divertido E a sua história é bem simples Contém em for pra terra E enfrentar piratas E hoje você vai passando de boss em boss Para enfrentar todos eles Bom, com isso tudo Vamos ao próximo E esse jogo aqui é Comic Zone Esse jogo conta a história de Jack Turner Um homem que é desenhista e guitarrista E ele acaba que cai no seu próprio quadrinho Quando tava desenhando lá E ele acaba que tem que enfrentar O mundo pós-apocalíptico E esse jogo é bem, mas bem mesmo Bem mesmo estranho Pois ele tem que enfrentar Todos os seus desenhos Que ele desenhou no quadrinho E é bem legal mesmo e divertido Você tá usando itens E você pode até usar bombas e ratos Para abrir portas Isso é bem legal mesmo E o jogo pode divertir bastante Ao chegar a ser bem frenético Isso é bom no jogo de antigamente E agora vamos ao próximo E esse jogo aqui é Crazy Taxic Bom, esse jogo aqui contém De diversas, diversas fases E esse jogo aqui é aquele jogo de demolição Que você sai demolindo tudo mesmo Tudo mesmo E o legal desse jogo aqui É que você pode ir dando trarona Para qualquer um aí E você vai demolir mesmo tudo Enquanto você tem que ajudar as pessoas Você chegar ao segundo ponto Esse jogo é bem louco mesmo Você pode acelerar fora da velocidade Só lembrando que você não pode bater muito Por causa que aonde seu cliente vai te pagar menos Mas quanto mais a velocidade, melhor Então quanto mais você desviar dos objetos Mais dinheiro você vai ter E esse jogo foi lançado lá pelo Dreamcast E foi passado agora para o Android E teve mais remasterizações no Android Quem estiver interessado é só ainda no Android Escrever Crazy Taxic Que vai ter versões mais atualizadas do que essa aqui Bom, então vamos ao próximo Para finalizar essa lista aqui Não é melhor que Sonic Red Hog Esse jogo contém em frases fáceis Onde vão ficar mais difíceis ao decorrer do tempo Os gráficos são bem bonitos E bem limpos Como pode ver na tela Bom, como você vai jogar no seu celular É bem óbvio Vai rodar bem liso mesmo no seu celular E o que eu posso falar do Sonic aqui É da história dele Que a história dele vai contendo entre bosses Que o último boss é o Robotini Que ele vai aparecer no decorrer das fases Como uma fase 1 Aí depois de algumas fases vai aparecer na fase 10 Sei lá Eu cheguei a zerar esse jogo E tipo, quem não teve né Daquele tempo dinheiro para comprar o Sonic Agora vai poder estar jogando o seu jogo favorito no Android E com tudo isso sem emulador E vai rodar muito bem Bom, o que eu quero falar aqui é Falou, muito obrigado por ter me assistido até aqui Tchau 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 Tchau